As canhonas, o carneiro e o macho, e os cordeiros, os cordeiros são os filhos, e um tagalhico, quando era meia dúzia de canhonas era um tagalhico, chamava-se o... o tagalhico, é o tagalhico, o ganado, um ganado, um ganado e um muito, muitas, depois havia as vacas, o bui e o vitelo, o bui era inteiro, o macho, era inteiro, sim, o bui, e não havia um nome, quando não era inteiro, não havia um nome, não, aqui eram todos inteiros, os que havia eram inteiros, e havia a cabra, e o veche, o veche, o macho, e depois o cabrito, que eram os filhos, e elas todas juntas, era a cabrada. A vaca, não sei se mencionamos a cria, o vitelo, e havia os burros, a burra e os burricos. E eu ainda cria os cuchinos, ainda mato os cuchinos. E fazemos as matanças. Fazemos as chouriças. Sim. Já me vais explicar então, acabamos isto e depois vais me contar como é a matança. Está bem. Mas diga-me então, o cuchino, a cria do cuchino? E a la cuchina? Não. E o cuchinico? Ah, e o cuchinico. E o macho? O macho e o burrón. E o burrón. O burrón. O burrón. E havia um nome para um conjunto de cuchinos? Aqui só as pessoas não tinham conjunto, só criavam cada um, um, dois, três. Sim, sim, sim. Aliás, que nós tivemos cuchinos. Tu, sim. Claro. Viste uma pocilga. Vimos uma pocilga. Sim, mas não... Já não era, como antigamente não era normal. Não tinha nome para um... A pocilga era em conjunto ou era o espaço? Não, era o espaço. Era o espaço, sim. Sim. Sim, sim. E... Nossa, então pode-nos explicar como era a matança? A matança? Nós agora a matança... Quando se fazia normalmente? Em dezembro. Eu fago sempre aí por dia, desde dezembro. E convido a minha família toda, os amigos. Somos uns 30. E então apanhámos o cuchino, ou a cuchina, e pegámos num... 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 Num talho. Num talho. Num talho. E com a corda. Enroscámos a corda ao cachaço. Sim, sim. E umas patas. E umas patas. E umas patas. E depois outros pegam a faca, não é? Aparámos ao xangre. Depois chegámos a casa, cozemos ao xangre, metemos lalho e metemos-lhe azeitonas e comemos aqui todas ao mesmo prato. E ao mesmo... E ao mesmo... O primeiro petisco. Enquanto vão-te amoscando ao cuchino e a se tripá-lo. Vão-lhe dando um cachico de xangre com a azeitona. Até que venham os garrotes. Os garrotes são a parte que tem aqui no cachaço. No cachaço. E depois comemos a primeira os garrotes e depois vamos a comê-las. As tabelhas. As tabelhas. E quando comemos a sopa, da matância. E as molejas. Isso e após, também. E as molejas e palestias. E a palestias que vão a levar as tripas. Pois. E caleces um cacharro de vinho com açúcar. Para as tias que vão a levar as tripas. Para recuperar, não é? Pois. Antes, quando a laua da Ribeira era boa, íbamos a lá levar as tripas. Sim, sim. Llevávamos... Ibam só as tias. Uns cestos. E após tínhamos as tripas gordas e as dalgadas. As gordas levam-se bem e se viram-se bem com a laua. Mas as dalgadas tínhamos que dar uma ruca de filar, hein? Lallana. Lallana. Poníamos-lhe aqui no meio das pernas. Há lá. E se virávamos-las, bem levadicas, com a corre. Que lhe chamámos aqui um palico de um árvore. ...das molmo-chitos. Deslulmo. Precisávamos para tirar aquela gordura delas tripas delgadas. Chegávamos a casa. La donna de la Matanza ya tenía o pucarico de barro, calantique com vino e açúcar. E, pois, que achávamos las molejas. Las molejas. As ala e las tias congelávamos moscoaquillo. Apois, la noite, tornabas a fazê la cena. Aquilo era una paródia. Que é, released. Y era, ainda. No había televisão, Disease. E então, o que é que fazíamos? Acabávamos um escenário, os tios jogávamos a sveca, nós com os ninos noces mais jogávamos aquela de pica-la-versa, contávamos adivinhas, essas coisas, era meio engraçado, aquilo era bonito. E ainda fazemos. Agora ainda fazemos gente aqui, Rosa faze, e as hermanas também. E depois a fazer-se no dia seguinte, fazer-se os cochinos, que era tirar as espaldas, os presuntos, e picar a chicha para as chouriças e para os chouriços, picávamos, após poneses de sursa, no dia seguinte, eram chichis todos, e fazeis os chavianos com aquele sangue que ficava ali no cochino, fazeis os chavianos, que são os chouriços de sangue, e olhai, assim se governavam a família lá em Anteio. Ora, ora. Muito bem. É verdade. Era uma festa. Era uma festa. Na minha casa ainda são três dias. Festa. Era muito bonito. Ainda às vezes falámos nisso numa cozinha tão pequena, comemos tanta gente, uns encostados aos outros, e comemos todos ao mesmo prato. Ao mesmo prato. Sim. E ala. E a mesma terrina. Oh, e as chupicas de frijão com massa, oh, e era mi bono, era mi bonera. Mas as mulheres trabalhavam duro. Oh, sim, sim, sim. Era levar tripas no rio, que certo? É. Porque às vezes tínhamos... Porque às vezes tínhamos que partir o gelo para levar as tripas. E às vezes desmaiávamos alá com tanta dor de unhas. E a terra fria. Ah. E a terra fria. E a terra fria. E a terra fria. E a terra fria. Sim, sim, é verdade. E os pediatruíes. O pé dos canhões. Como se chama? Llhana. I o que se faz com... Agora não se faz nada. Agora não. No tempo. Antigamente... Fazia-se as mantas. Llevava uns nertes... Mas antes de chegar às mantes havia 놀�ado uma... Ah, é! Llevava a lhana, escaldava-la bem escaldaria. Primeiro te llevavas as canhões. Depois, eu ainda faço isso. A seguida, levava-se a lallana, né? E ia escaldar, primeiro. E depois ia-se a levar. E depois ainda escra... Como se chama? Para escardar a lallana. E depois ainda temos as peinas. Ah, e depois... E causá-la com a mano, como se chamava, caralchum. Cardar a lallana, era com a mano. E eu ainda fiz isso muitas vezes com a minha mãe, para tirar aqueles pellizos com palha. E depois, e que se juntava e se faziam ao... Ao Manelo. Ao Manelo. E a ponemos na rouca. E depois desfilava-se. E depois desfilado, faziam-se os tapetes. E as meias. E as calças antes. E as pardos. E as capas de honra. E tudo era feito de lallana de canhona aqui. É isso que nós fizemos na cama também. Quando criam as colchas de cores. Porque sobe ali na branca ou preta. Então nós as mães. Tijiam-las. Nas caldeiras de cobre. Arriba da lume. Tijiam-las. Após arranjavam. Ou cacaforras. Para ficar de cor de café. Após também haviam as canileiros. Também dava para causarem. E o folhinho do chupão também dava. Para mudar a cobre. E depois iam os tias a fazê-las colchas. E os tapetes. Ainda temos mantas dessas. Eu tenho mantas. Isso. Mas pica-lhe. Os meus garotos já dizem que pijam muito. Já não lhes queriam na cama. E pica-lhe. Já são meio fidalgos. Me ir para o ar. Aqui havia dinheiro? Aqui não. E ainda dão-nos tempo. Mais antigamente. Antigamente sim. Dão-nos tempo. Já não é. Mas ainda havia muita gente. Eu lembro-me de que a Paula ainda tineram lino. Ah, sim. Fui a última. Eu lembro-me de que a Paula ainda tineram lino a cá. E dá-da-ver ainda. Nós ainda tinhamos sementes alhão até o norte. Ainda. Mas é que não fui coisa que... Eu era um corpo. Só que a Paula, sim. E outra pergunta. É o leite dos animais? O leite... Como se chamava tirar o leite? Mungir as vacas. Mungir as vacas ou as cabras. A parte onde salia o leite. Sim. Eu fiz isso muitas vezes. Muitas vezes. Muitas vezes. Mas isto era só quando tinhamos as vacas turinas. Porque a vaca mirandesa nos tirava o leite. Era todo para os vitelos. Pois começaram a venir as vacas turinas. E venia aqui a buscar o leite às empresas. E nós tamén boíamos deste leite. E eu tirava. Iba todos os dias para mirar na escola. Cinco quilómetros. Mas antes ia ter que deixar as vacas ordenhadas. Ia tirar todas com a mão. Era para consumo. Nós boíamos leite. Sim. Não. Era só para boer. Normalmente aqui nunca se fez. Minha mãe deixou a fazer queijo para nós. Mas pouca coisa. E depois veniam a buscar os lagros e isto. Veniam aqui a buscar o leite. Teníamos aí uma coisa e veniam cá a buscar. Era para a cooperativa. No entanto. Por favor. E as cabras também se tiravam? Sim, sim. Também as tiravam. Sim, sim. Queijo de cabra. E aqui também. Queijo de cabra. Sim, sim. O 27, o 27. O queijo de cabra era bono. Ah, foi. E é bono ainda. Muito bem. Muito bem. Eu nunca fiz, vá. Minha mãe sim fiz. O leite. Ainda deixamos de fazer quando não se vendia. Nós fazemos as queijas. Mas também para trocos. E olha, saí bem bono. E olha, saí bem bono.